Eu não consigo acreditar que alguém faça esse tipo de coisa, né? Porque, pô, você tá jogando um clássico, você é do Botafogo, você vai conseguir se vender? Como? Como é que você se vende pra um outro time? Você acabou com a sua carreira. Isso não fica fechado. Isso sai, isso vaza. Agora, que teve muitos umzumzum, teve. Se alguém fez, eu não soube. Mas, se foi só umzumzumzum, cara, foi a pior atuação de um time que eu joguei. Eu cheguei a perder também de 6x0 com o Botafogo. Eu não consigo ver como um jogador do Botafogo vai se vender. Eu entenderia, não concordaria, não tá certo, num jogador de um time lá de, não sei, da terceira divisão, o cara... Recebeu um dinheiro ali, que vai mudar a vida. Fraquejou, recebeu um dinheiro que mudou a vida do cara. Eu não tô aqui pra condenar o cara. Eu conseguiria entender a posição do cara. Tá errado de qualquer maneira.